Quando você vai no supermercado para comprar um vinho, você sabe qual vinho que compra? Se é o vinho escuro, se é o vinho branco, que vinho que compra, gente? É o Cabernet, que está escrito lá o nome da uva. Que história é essa de uva? Você sabe? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Olha que matéria legal. A gente sabe, e a gente já está careca de saber, que o vinho faz vinho para a saúde, não é? Os médicos recomendam vinhos todos os dias, pelo menos uma tacinha, para evitar problemas cardíacos, diminuir triglicérides, enfim, faz muito bem para a nossa saúde. Só que nós nos deparamos com uma infinidade de vinhos quando a gente sai às compras. E aí tem vinho tinto de tudo que é jeito, né? Da uva Merlot, da uva Malbec, uva Taná. O que é isso, hein? Qual será a uva que melhor agrada o nosso paladar? Qual é a diferença delas? Será que uma é mais forte que a outra? É isso que a gente vai entender agora. Um pouquinho mais sobre vinhos, para você escolher o perfeito para o seu paladar. A uva é uma planta que requer três dias depois do plantio para dar fruto. Depois desses três dias, se retira a fruta do chão. Algumas somente após o quarto ano que se faz a colheita. É que se faz a primeira colheita. Agora, muitas pessoas ficam na dúvida na hora de comprar o vinho. Porque, por mais que o vinho seja da mesma marca, existem, escrito no rótulo, o nome da uva. Por exemplo, esse vinho branco é feito com que tipo de uva? Este é um vinho da marca 100 anos da Bodega Gimenez Mendes, da uva Chardonnay e Vionier. São duas variedades brancas internacionalmente reconhecidas. Nesse caso, é a combinação de 50% de uva Chardonnay e 50% da uva Vionier. 50% de Vionier. Este outro é um rosê elaborado com a uva Taná. Este é um vinho que agrada muito as mulheres, porque é fabricado com o sugo da uva Taná. Del Taná, as comidas mais livianas... Comida mais leves acompanham vinhos mais leves, como, por exemplo, o Malbec. O Malbec é uma uva francesa que importamos da França. Importamos de França. Merlot é uma uva, Taná é outra. Sim, Taná é uma uva francesa e Merlot também, com diferentes características, que juntas conferem um vinho muito redondo e muito agradável e fácil de beber. Acompanham quase todas as comidas. Com quase todas as comidas. Tanto o Malbec quanto o Taná com o Merlot são ótimos para agradar a maioria dos paladares. Sim, o Taná é um vinho para quem é um pouco mais conhecedor e valoriza esse sabor da fruta e a permanência que fica na boca. E combinam com comidas mais fortes ou com carnes assadas. A uva Taná combina com comidas gordurosas também. Inclusive evita que essas gorduras fiquem no organismo e é boa para a saúde. Já a uva Cabernet Sauvignon é uma uva mais reconhecida internacionalmente e de maior consumo mundialmente. No Brasil, 80% do público consome uva Cabernet Sauvignon. Por exemplo, Uruguai consome 29 litros de vinho por pessoa por ano. No Brasil, o consumo é de 6 litros de vinho por pessoa por ano. Ou seja, muita gente não conhece vinho. Então, quando se sai para comprar um vinho e não conhece, o que compra? Compra o que já se sabe. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Porque é uma uva suave, conhecida e fácil de beber. Uma uva conhecida e fácil de beber. Cabernet Sauvignon. Carono ou tea. Música Estado guitarra. Tenho certeza que você vai sair para comprar um vinho hoje agora, né? Vai comprar um para não errar, agora que você já aprendeu. Gostou? Muito bom, também gostei dessa matéria. Obrigada, Fefexarife, que traduziu tudo para nós, porque a gente não entende nada, né? Nada, a gente não habla e nem fecha nada, mas Fernanda Xarife sim.